Nosso sistema é corrompido Desde o autônomo ao PM Fazer o que não está fodido Nosso país virou um meme Ticruz, Felipe, Meraki, Salvador e na Ticruz começa Quem quer batalha boa grita sangue É só os vídeos mais pesados da tribo que incendia em ser batalha Cê tá ligado agora pra chegar representando Porque as mina também tá roubando a cena Mas cê sabe muito bem que a cena incendeia E pra mandar freestyle cê tá ligado que a ideia não é feia MC rouba a cena, demorou se acostuma Funk é filho do gueto, truta então assuma Por isso eu rouba a cena, cê não rouba a cena no dilema Desqueima porque pra mim cê é porra nenhuma As mina tá roubando a cena, menos essa então frisa As mina roubando a cena, sua dupla rouba a brisa Aê truta, cê não entende truta então repara Não é questão de brisa, cê sabe que minha rima te para A sua rima me para então cê não passa de ser com ela As mina rouba a cena então cala a boca, meu assunto é com ela Até porque esse é o teste, que engraçado Nath Cruz, minha freguesa da leste A minha treta podia ser com você, sem xilique Só que eu rimo com MC que tem conteúdo e ri encaixa no beat Só que você não, enquanto isso eu vou mandando a improvisação A sua treta é com MC que encaixa no beat Então cê tá fudida que a sua treta é com o Felipe Tá entendendo, mano? Eu já mando bem Freguei da leste, engraçado, esse aqui é meu também Não é não, aê tio, aê tio Você quer roubar a cena, se ilude Vai lá roubar a cena enquanto eu roubo os atores de Hollywood Você quer batalhar com ela, deu pra perceber Porque minha seme é avançada e cê não sabe responder Eu não sei responder, então se liga nessa disciplina Você rima com quem encaixa no beat Que engraçado, eu só respeito o MC que tem rima Até porque, olha só, o rap é compromisso Você só tem flow, mas não tem rima, parça Cê não passa disso Vamos lá Barulho pro Salvador e pra Nath Cruz Felipe Meraki Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Felipe Meraki, certo Terminou, começa, solta a noite, Jay E aí família, o que tá acontecendo com vocês? Todo mundo com a mão pra cima O ahhh HOKAY! Wow! 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 Vamo assim, vamo assim, vamo assim Isso é batalha de MC, Quatro MC tá rimando Dois vai sair intacto 1, 6, 6, 6, 7... Batalha de MC, Quatro mano ta rimando Dois vai sair intacto 2, 6, 6, 7... Quatro MC, perdão por falar mano Mas é isso mesmo ó, 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 ó Pode ir pá, você é a cruz, na verdade é a Nath Muda a trança pra azul e cê vira Tati Tá entendendo mano que nessa eu te ataco Veio do condomínio, nunca vai quebrar barraco Que condomínio, que? Sou de Guarulhos, parceiro E eu moro lá no fundão Só que sempre que eu mando a minha improvisada Eu sempre colo nas batalhas Aquelas que é da quebrada Sua quebrada, então esse é o teste Que engraçado, ela não tem quebrada Por isso se descria lá da leste Até porque sua blusa é tomara que caia E vocês dois no verso, tomara que saia Quebrar barraco, eu não vou quebrar o moradia Até porque meu truta, cê sabe, cê é fracassado Não vou quebrar barraco, porque eu vivo isso todo dia Quem tá quebrando barraco é os cara engravatado É os cara engravatado, demorou no improvisado Eles mesmo, por isso eu falo, foda-se os deputado Certo, essa que é a fita, mano, é moradia Eu sou MC Long, vim do bonde das casinha Ele fala, foda-se os deputado Só que agora, parceiro, eu rimo sem estresse Foi ele mesmo que chegou pra mim A Inat Cruz, vai lá na urna e vota, 17 Vota no 17 na improvisação Mas meu grito é, batalha sim, ele não Mas tudo bem, fazer o que? Fazer o que? Olha só No verso eu me banco, pode até ser eleição Mas agora os dois tá passando em branco Cê só falou e sua rima foi desencaixada Parece até o discurso de uma deputada Cê quer xingar os deputados? Pode ir pra xinga A deputada é muito fácil Difícil é saber votar Eu tenho 15 anos Cê tá fominha, hein, filho? Cê tá fominha, hein? Caramba É, mano, eu tenho que tomar na mão, senão não vai Barulho pro Felipe e pra Merak Salvador e Inat Cruz Jurados, 3, 2, 1 Deu Felipe e Merak, certo, família? Palmas aí pra Inat Cruz